Jamboc Negro, decolo às 14h30. Prossiga agora para a escolta do Força Aérea Nº 1. Defesa Aérea do Jamboc Negro, solicita autorização para o Luno Supersônico. Ok, autorizado. Força Aérea Nº 1 então na sua posição de 10 horas, a 250 milhas. Prossiga agora para a escolta do Força Aérea Nº 1, Jamboc Negro, estamos nos aproximando da sua posição de 10 horas, a 100 milhas. Forte abraço a toda a nossa querida Aeronáutica. O prazer é nosso, a Amazônia é nossa. Estão de 4 horas. Ok, gente, pessoal. Precisa Aérea, Prossa Aérea Nº 1. Conseguindo para o ônibus, conforme a instrução. A defesa tem esse papel hoje em dia, entre outros, um dos pilares da democracia. E tendo ao nosso lado essas Forças Armadas maravilhosas de hoje, de ontem e de sempre. O trabalho fica mais fácil e nós podemos oferecer. Então, a esperança a todos de dias melhores. Cêre agora. Tê-la. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos.